Bora lá então, pro filme tão esperado de Tensei Chitar Slime, voltou finalmente, hoje a gente vai tá assistindo aqui, então não esqueça, deixa o seu likezão, se inscreva no canal se você tá caindo de paraquedas e bora lá! Bora lá! Aí obviamente, se você quer ver esse vídeo aqui e não está em live nesse momento, mas você quer ver, você aí do YouTube quer ver esse vídeo aqui sem censura, se torne membro aí no canal, Prata e Superior, que você vai tá podendo ver esse corte aqui da live sem censura nenhuma! Então bora lá, falando isso, bora lá! Oi YouTube, aí ó, a galera aqui na live, cola da próxima vez hein galera, cola da próxima vez, temos lives de terça a sexta, às oito da noite, às oito da noite não, às seis da noite, bora lá! Saúde! Amém! Eu mesmo respondo, me respondo! Será que esse filme é bom? Eu não ouvi ninguém falando se é bom ou se é ruim, vamos descobrir Eu nem sei se é filler também Se é filler, se é cannon Benimaru? Não Ah! Então era você que deixou em cinco minutos né seus pilantras? Ah então era o Danila, tá vendo? Ah! 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 Deveu cinco minutos de filme e tá falando que tá parado, sendo que no começo você tá mó pra porradaria aqui E Daniels, você tá bem? Ah! Não tinha mulher, Danilo? Pois é. Deve ser isso mesmo. Moc cirúrgico. Esse brabo aí, mano. Tá parecendo um pouco o Venemaru. A fada dele é grandona. Mano, a espada dele é praticamente o bastão, né? De tão grande que é. Salve, Rissoca! Caralho. Ah, esqueci que a Crunchyroll não dá pra colocar legenda. Qual é a Crunchyroll? Vou colocar legenda nos dublados também, né? Pelo amor de Deus, qual a diferença? Se tem no legendado, por que não pode colocar nos dublados? Nós temos uma vila. E companheiros para proteger. Parar agora é uma opção. O quê? Tá falando desses caras caídos no chão? Ah, o cara lá! Esse é o cara lá da segunda temporada? Esse que tomou uma surra pra menina das cobras, não foi? Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro dele. Pô, se você tá apanhando pra esse cara aí, então você é fraco, hein, fi? Porque esse cara é fraco. Isso aí é fraco. Uau. Um, tudo isso aqui. Alguém rosário aí? gegen Osendedoroty. E aí, gente, ó. Eu não lembro. Eu vou dar praова desenhar isso aí. E aí, gente. Uau! E aí, gente... Ele é fraco mesmo, hein? Tipo assim, Benimaru, comparado aos fortões lá, meu filho, Slime, Benimaru... Ele não é forte tão forte igual pareceu ser, não, hein? A não ser que ele esteja mais forte aí no filme, sei lá. Parece, lembra Benimaru mesmo, mano. É Filler? Eu não sei se é Filler. Parece muito Benimaru, velho. Parece muito Benimaru, velho. A voz da Mikasa. Isso é meu fone, tá um... Tá triste, viu? Tá muito baixo pra vocês aí, galera. Porque pra mim tá... Tá baixo, mas é o anime mesmo. Mas se vocês quiserem, igualmente, eu consigo aumentar pra vocês. Mas eu acho que é eles que tão falando baixo mesmo. Você não... Estava muito perdido em a veiga da morte. Você não sei nada. Não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro. Eu sou um tio que eu achei. Isso eu não vou deixar. Mano... Couchroll, pelo amor de Deus, velho. Sai da frente. Eu não posso mexer no negócio que... Ah, obrigado. Meu fone tá pegando só de um lado ainda, velho. Então... Tá mais baixo pra mim ainda. Salve, Eliton. O sonho... Agora será Hiro. Hum... Hiro. Vai curar ele, né? Porque ele vai evoluir, provavelmente. Lembrando, galera, que a VoD vai ficar salva pros subs e membros, hein? Se você tá assistindo na live aí e não tiver como assistir tudo, deixa o subzão. Se você tá vendo no YouTube e tá se comentando com a censura, deixa o membro. Então... Deus te acompanha isso. Eu percebi que ele me salvar ao resto do céu. Eu me peço por mim. Por minha impotência. Eu me peço por mim. Então, ele é ogro igual o Benimaru mesmo. Agora, não sei se ele vai se tornar um Oni, né? Porque eu não sei se essa mulher é tão forte assim. Por o nome dela ter dado tanto poder. Igual o Rimuru deu pro Benimaru, né? Eu vou pegar emprestado. Desculpa! Desculpa! Tu , você não é isso. Não tem experiência. E eu Substitui... Tchau! Onde que é isso? É a Vila dos Ogros, né? Então será que esse filme é sobre o ataque à Vila dos Ogros lá, que o Benimaru foi atrás do Rimuru lá no começo? Deve ser, né? Quem que atacou a Vila dos Ogros mesmo? Eu esqueci. Eita! E esse Flash aí? Espera aí. Ah, eles eram amigos! Os Orcs! Os Orcs! Ah, é verdade! Verdade! O General Orc! É isso mesmo! Legal! Gostei! O que a história pegou pra fazer um filme eu gostei. Não sei se vai ser bem feito, mas eu já curti já. O que eles estão explorando. Tempo tem que ter esse negócio aí de Dragon Ball, né? Tempo. 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 Onde eu sarà? Eu acredito que ele não tenha a intenção de voltar. Claramente nós superestimamos o rapaz. Ele não soube reconhecer a bênção que recebeu. Olhem ali. Ele tá voltando. Ele vai ser o vilão, então? Laços Escarlate. O nome do filme. Faz sentido. Oh, o Gabiru e o Gobita. Eu não sinto a presença dele. Onde ele se meteu naquele velhote? Sabia que ele ia aparecer desse jeito aí, mano. Saudade que eu tava desse povo, velho. Tomou, tomou. Au. Salve, Guilherme. Seja bem-vindo. Mano, ele tá com o fã-clube ainda ali, vai. E onde é que sou, Gaúcha? Está trabalhando. Ele está preocupado com o avanço das voltas. Saquei. Saquei. O cara vai querer matar todos os Orcs. Só que os Orcs fazem parte da nação Tempest. E vai dar treta com o Rimuru por causa disso. Ele leva o trabalho muito a sério. Vamos continuar. Vai dar treta por causa disso. Nossa, enfiou no nariz dele. É sacanagem. Salve, Milena. Está sendo atacado. Bata de zoeira em inimigos aqui. Eu vou ajudar ele. Nós também estamos a caminho. Descerdo. Avisarei o seu Rimuru e o Jovem Mestre. Vim só pra dizer oi. Oi, Milena. Fica mais, pô. Se bem que tá tarde, né? Você dorme mais ou menos nesse horário. Eu amo o Diabo. Mas será que eles vão dar conta? Tomara que eles não possam amar. Olha o Slime. Se esforçar tanto assim, pode acabar fazendo mal. Eu acho que é antes, hein? Se não faz uma pequena pausa. Boa ideia. Obrigado, Shul. Hora de relaxar. Aqui está. Aproveita que tá no começo ainda, Milena. Tem nada melhor pra esse momento. Muito obrigada. Tá em qual EP? Não é EP não, é episódio. Ó, não é EP, é episódio. É o filme. Os episódios eu já assisti todos. Tá lá no canal. E pros subs e membros. Zico. Zico. Zico, né? Vocês sabem, né? É, mudou a voz da... Esqueci o nome dela. Qual que é o nome dela mesmo? Mas mudou a voz dela. Eu me esqueci. Estava no meio da minha costura. Posso que me dei limpeza. Ah, ela vai fugir. Espera aí. Chion. Mudou a voz da Chion. Me perdoe. Senhor Rívoro. Que que isso? É Matrix agora? Vamos. Vamos. Ai, ai, ai. Matrix é foda. Vai lá então, Milena. Boa noite pra você. Obrigado por ter comparecido aí. Bons sonhos. Tá comendo aqui mesmo? Eu... Ah, já? Caraca, mas já? O que que eu falei? Nossa, mas muito rápido. Puxa assim, ó. Virou Blade Blade agora. Não tem culpa não, amigão. Não, amigão. Deu errado, amigão. Não, amigão. Ah, fogo espião. A Vitor. Esse chifre. Nossa. Nossa, esse som é muito foda. Ah, mas o Orc, o Lorde, o Lorde, o Lorde não, o General Orc também não é pouca bosta não, fi. Você disse que quer vingança? Você é um dos outros da... Tá muito foda, não, amigão. Não tem culpa não, amigão. Não tem culpa não, amigão. Não tem culpa não, amigão. Essa aí está muito bolada. Nossa, o som desse anime continua belíssimo como nunca, né? Benimaru bravo! Irmão? Não pode ser. É você mesmo. São irmão mesmo. Você sobreviveu, jovem mestre? Será que isso é um sonho? Como você sobreviveu? A vila foi exterminada. Ela foi, mas nós sobrevivemos. Nós fomos salvos e recebemos nomes. Agora eu me chamo? Benimaru. Isso não é um sonho. É bom demais para ser um sonho. Eu também. Esse é o meu nome. Irmão? Entendi. Você também recebeu um nome, irmão? Pois é. Que coincidência mais maravilhosa. O que é? 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 Eu acho que ele está fingindo. Não precisa. É verdade que nós destruímos a vila dos outros. Nenhum desculpa. Pode perdoar nosso ato. Comandante. O que está acontecendo? Ah. Esse homem chamado Benito. É meu amigo de infância da vida dos outros. É amigo ou irmão? Irmão? Não. Não pode ser. É você mesmo. Não. São vocês. E o senhor também mesmo. É você, irmão. Caramba. Olha só como você cresceu. Quanto tempo. Cara, aquele grandão ali nem aparece direito, que eu tinha até esquecido que ele existia. Ele lá no fundo. Que bom que você está vendo. Que bom que você está vendo. Que bom que você está vendo. Ah, era como irmão, mas não era irmão mesmo Amigos Mas considera como irmão Ué, tá cheio de mangá ali, então O Veldora tá ali, né? Não é? Tá cheio de mangá ali atrás Olha o Veldora Olha o Veldora ali, mano O Veldora tá ali de boa lendo os mangás ali, ó Pra quem perguntou se isso é antes ou depois do Veldora Olha o Veldora ali É, ele já é Lorde Porque o Rimuru já tá com a roupa Que ele fez exclusivamente Pra ir lá pro... Pra reunião É depois É depois do acontecimento da segunda temporada É, e eu sempre acabava perdendo É, exatamente Ele tá com a roupa também Ele era o mais forte dos jovens guerreiros da fila Por isso que ele saiu pra ganhar dinheiro como mercenário Eu levei outros 10 comigo Mas não demos sorte com os nossos contratantes Falando nisso, pra qual país você foi trabalhar? De Stoth De Stoth O reino do Lorde Demônio Clem Achei que ia cantar um pouco de mim Então Eu soube notar do mundo dos jovens E de necessidade Mas Eu não vou mais pensar nisso Agora vamos Deixar isso de lado E celebrar o rincão E me diga que a morte dos jovens A banheiros não foi uma Você tem toda a razão Só de você ainda tá vivo Já é uma vitória Estava à beira da morte após o matar Mas a rainha do pequeno leino de Raja Se um peda-toa me salvou Desde então não se errou a ela E foi essa mesma pessoa que te nomeou? Dar um nome pode custar sua vida Não é algo que qualquer um possa fazer Não Aja consegue seu canapão Com a mineração de ouro A pequeno país que no passado Conseguiu escutar um grande leio de ouro E agora não há sequer Sobre a prosperidade que tiver E em meio a essas circunstâncias Senhorita Toma consome sua força vital De seu país e de todo seu povo Música bonita Reino do Clay, mano Você tem alguma dúvida, Levi? Música Pô, passa a legenda pra baixo aí, pô É ruim ficar olhando pra cima Pra sua sorte tem censura, Will Pois é Que isso? Música Tíguo, pode informar a situação da rainha Não é nada boa Se ela continuar usando sua magia Tentando neutralizar a toxicidade da mina A maldição tomará todo o seu corpo Assim como aconteceu E as outras rainhas Aquela tiara A realeza usa a magia da tiara Pra neutralizar o veneno da mina Que contamina o mal E com isso protege seu povo desse veneno Acabamos de ver isso em magia mesmo Exatamente igual Cabelo em pé Gostou muito dela, né, véi? Comida suficiente para alimentar o povo Eu, mas não podemos fazer a rainha se forçar ainda mais E se tornávamos a floresta de Júlia Uma área de cultivo Aquela floresta O país seria autossuficiente em comida O povo pode cultivar E eu e os soldados podemos caçar Ai, como pode ser tão bom? Quer violar a floresta protegida pelo grande Veldora O dragão do medaval Ai, meu pai Ficou completamente mal Veldora, mano Veldora tá de boa lá no mangá dele Veldora tá de boa nos mangazinhos dele Ah, estão dizendo que preferem que a senhorita tua continue sofrendo sozinha E ainda acham a loucura minha sugestão Hagamos Sentimos a minha esperança A antiga rainha nos pediu que cuidássemos da atual Nós faremos qualquer coisa para a Floresta Afinal, este é o último dever deste velho que vos deu Mas então Relatório urgente O exército do reino de Phanet Que invadiu a floresta de Júlia Entrou em guerra contra um país chamado Tempest Tempest O país que conseguiu dover os jovens Eles têm mesmo tal poder de roubar Nossa Nossa Você tá doido? Vou tirar a print dessa... Mano, que imagem foda Pera aí Nossa, vou tirar a print dessa aqui agora Não, pera aí, gente Vou ter que salvar É louco Muito foda Bom que o meu Photoshop tá aberto aqui, ó Pera aí, ó Nossa, muito foda, véi Depois eu te mando, Zeke Muito foda Ó, ainda tem mais coisa Vou tirar mais uma Caraca, muito foda essa imagem, mano Dá pra fazer até um quadro com ela Você é louco Muito foda Mas Rimor, o líder da federação de Tempest Teve sucesso na negociação com Eldora E com isso, apenas o exército de Falmouth Sofreu as consequências Impressionante O líder Rimor Se falarmos diretamente com ele Ele pode concordar com o futuro Eu soube que é um país que aceitou vários tipos de monstros Isso é verdade Eu mesmo irei a Tempest como mensageiro Creio que será satisfatório aos senhores Hum, então ele foi pra dar mensagem Mas aí tretou Porque viu o Geld lá, né Toda moita pode esmolver uma cobra Eu sei disso Estou indo lidar com o dragão Uma cobrinha não me assusta E, põe assim Até aqui vocês começaram Mas aqui tem espada contra a Cláudia Melhor dizendo Outra um cidadão de Tempest Eu lamento Sentimos muito o meu morrido Tá, relaxa Vocês tiveram seus motivos Não se preocupem Vamos Vocês precisam saber de algumas coisinhas Algumas coisinhas Hum Eu me tornei O Lorde Demônio Calma aí, Rimuru Senão você vai evaporar todo mundo aí, pô Ele conseguiu derrotar Clayman E foi aceito pelos outros Lordes Demônios Derrotou Ele de boa O Senhor Rimuru Foi absolutamente fantástico Não agora entendi Ah, você queria permissão Pra cultivar uma área, não é? Aí, ô Veldora O que é proibido entrar na floresta mesmo? Você sabe? Eu sei lá O Veldora Eu sei lá É o Veldora Verdade, eu esqueci de apresentar Esse aqui é o meu grande amigo Veldora Vai lá, fala oi pra ele Eu sou o Veldora O grande dragão do Vigabal Um banco que não passa bagunça Pode entrar na floresta de boa Ih, mudou a voz dela também Milim sendo milim, né mano? É, sim A outra Lorde Demônio Vai, você é bom, faz Faça Faça um pedido formal a Jura Demônio O Senhor Rimuru Se nada por feito O que vai acabar em companhia? Eu quero Salvar a Segureta Noa Eu devo a minha vida A todos Por favor Eu peço o seu ajudo Para salvar a Raja Senhor Rimuru Eu faço o mesmo pedido É, eu também Ah, o que é isso galera? Levanta a cabeça Não precisa pedir Eu vou ajudar Olha o quanto o povo é importante Para a Senhorita Noa E eu também quero conhecer o... Eu também acho que... Eu espero que volte Tanto dela Tanto a Xion também Tomara que seja só para os filmes Eu também Tomara Mas eu acho que a terceira temporada Foi adiada por ano que vem só, gente Eu acho Se eu não me engano Ainda quero que você volte Outra hora para a gente É, eu acho que vai ser só ano que vem Eu acho O Hangar Hangar é brabo Melhor que daqui a 10 anos Os fãs de Bleach Aí Ué Desde quando que o Hangar faz isso? Desde quando que o Hangar voa? Corre no céu Porque eu não lembro Desde a primeira temporada? Mano, eu não lembro disso não Não lembro dele correndo assim No ar não Eu lembro dele correndo no chão No ar eu não lembro não Desculpe, senhorita Que estômago expressivo Mas eu vim preparada Aqui está Meu Deus, Xion Pelo amor de Deus Manda, vamos lá Cara, eu não lembro disso não Mata tudo O Chão é foda Primeiro ministro Não Pô, podia ter um jogo do Slime, né? Seria brabo. Eu já falei isso, né? De sobre ter um jogo do Slime, mas no... No sentido de, tipo, Sin City, né? Mas eu tô falando agora um jogo de história mesmo. Seria da hora. Não lembro não, Dorina. Sim, pode ficar tranquilo. Agradecemos muito. Todos ficarão muito felizes. Nós precisaremos de especialistas para a repensão agrária desse bote. Não será... Isso aí não vai ser problema, velho. Fala que essa coisa. Ih, é a fada chata. Ah, relaxa, galera. Tá tudo bem. Ela é... Ramírez. Ramírez. Tá vendo? Eu ainda lembro dos nomes, velho. Mano, eu lembrei da Ramírez. Mas não lembrei da Xion. O que eu tô fazendo aqui? O senhor se refere a Triad? Eu não acredito. Era a chance de conhecê-la durante minha vida. Agradeço muito, mas eu agradeço muito. Eu posso morrer deles. Que só eu agradeço. Ei, já deu vocês dois. Vou dizer que não estão conseguindo me ver. Venha aqui. Não atrapalhe este belo momento. Mas você... Toda fada. Toda fada em anime é chata, velho. Fala pra eles, que ele é o suco. Ah, então essa daí... A fada chata. É a rainha dos espíritos da floresta e também uma lorte de... Sô, uma maravilhosa, Ramírez. Lorte de demônio. Sou muito mais importante que a reine. Entenderam? Por favor, nos tentam ir. Depois do grande Beldora e da senhora Treine... Desse uma lorte de comum... Na verdade, é que o próprio Sr. Rino... Foi formalmente reconhecido como lorte de demônio. Que incrível! Eu gostaria de ir direto ao assunto. Compreendo a situação difícil de Rage. Além de abrir as áreas, devem considerar as técnicas agrícolas em cima. Ah, sim, a gente pode... A Treine podia avisar antes de aparecer. Mas, eu acho que dessa parte ela vai cuidar melhor do que eu. Você tem que ser. Senhores, a rainha finalmente está desperta. Muito bem. Será que o Rimuru vai curar, tirar a maldição dela? Tá bom. Ele olhou meio suspeito, né? O que é que o Rimuru vai curar e atirar a maldição dela? O Rimuru vai curar e atirar a maldição dela? O que é que o Rimuru vai curar e atirar a maldição dela? O que é que o Rimuru vai curar? De PC, ou, Levi? Isso está me lembrando também a Louripetica, né? De Black Clover. Olha, eu sei que deve ser difícil. Porque aí mostra que veio do nada, mas... Eu confio. Pássio assim, maldão. Você foi no Brasil do Rio? Não, de sempre. Senhorita Tô. Bom, já que é assim, será que eu posso te examinar um pouquinho? Dizem que a Tiara permite usar uma grande quantidade de moeda. E na real, o poder imenso está indo bem. Então, consegue perceber? É graças a essa Tiara que eu sou capaz de proteger o país. Mas, para isso, o preço é uma maldição venenosa. Toda tarde, vai ter seu preço. Resposta. A remoção da maldição venenosa é impossível. Apenas o próprio indivíduo. Que lançou a maldição, pode removê-la. No entanto, se deixar de usar a Tiara, É possível se libertar gradualmente da maldição. O que é isso? A força vital do usuário determina sua existência à maldição venenosa. No entanto, a recuperação de sua força vital está substancialmente aprazada. Sugiro o tratamento dos sintomas. Para efeito analéptico, é sugerida a enxertão de medo. Que bem-viste. É o mel especial, produzido em tempos. O mel é considerado o rei de todos os remédios. Tenta comer uma colher depois de todas as refeições. Sinto que ele me acerce de dentro para fora. A maldição venenosa não será quebrada facilmente. Mas, se não usar a magia da Tiara, ela vai melhorar. Isso é verdade? É. Muito obrigada mesmo. A voz do Rafael mudou? Não percebi. Mas, eu acho que é porque tem efeito também, né? De água pura e cristalina. Mas, hoje em dia é um lago da morte. Creio que, em breve até mesmo o ar, o negócio trará o miasma tóxico. Senhor Remoro, o senhor não teria o poder necessário para eliminar todo o ferno das minas e recuperar inteiramente a pureza desse mal? Tem. Hã? Isso é verdade. Só que... Espera um minutinho. Tem alguém que crie, então. O que está dissolvido nessas águas não é o veneno das minas. O que está a noite? 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 Tem alguém que crie, então? O que está a noite? É aquilo ali. Abriu o Marf! Virou Moisés! Pois é. Moisés está diferente. É uma magia, então, velho. Devore tudo! Beuzebub! E Moisés tinha o ciclone de fogo, né? Que seguia a tribo. A tribo. A eliminação do veneno foi concluída. Vamos! Referências, referências. Referência bonita! De noite era fogo e de dia era vento. É isso mesmo. Todos estão remissas. É assim que tem que ser. É claro que estou! Ganharam permissão para cultivar na floresta de Jura. A senhorita Toa está se recuperando. E o veneno de um lado... A Chion está cachaceira como sempre, né, mano? E tudo isso graças ao senhor Rimuru. E por que você está orgulhoso? O que você está falando aí, hein, Benimaru? Eu sou a primeira secretária do grande senhor Rimuru. Ou seja, eu e o senhor Rimuru somos farinha do mesmo saco. Que o senhor não pode beber. Aparecendo uns amigos meus aí. Eu acho que foi feito por quem colocou a maldição venenosa na tiara. Há uma lenda que diz que a tiara foi presente de uma deusa, mas isso não escurece muita coisa. Olha, eu não sei se foi uma deusa, mas a gente precisa perguntar pra quem lançou a maldição. Quer dizer, se essa pessoa ainda não bateu as botas, né? Senhor Rimuru. Eu não posso oferecer muito, mas quero mostrar a minha gratidão. Isso já é super. Um momento não é muito simples para se oferecer. Mas um dia, nós vamos. É, um dia vão devolver esse caminho. Nesse caso, podemos continuar o nosso relacionamento com o Raja? Quando eu vi a senhorita Toa se sacrificando para proteger o seu país e o seu povo, eu senti que eu precisava me colocar lá em cima. Eu quero mostrar o seu amigo das pessoas desse país. Pode ser assim? Vou fazer o tratado. Mais uma aliança, guys! Ei, ei, ei. Tio, para com isso. Vocês estão com a tia? Eu vou dar uma olhada na situação da senhorita Toa. Vocês estão com a Xion? Então tá suave eu meter o pé. Não pode deixar a Xion sozinha. Ele marou igual eu nas festas. Então você é o responsável? Eu sou o responsável também, viu? Sou muito de boa. Graças ao melzinho do Rimuru. A gente perde o amigo e os espectadores, mas não perde a piada. Dito muito, guys. Sobre isso. O que é o seu coração? Onde você foi? Eu posso me mostrar? Eu posso terminar de ser motor. Apesar de eu não ser o chefe de estado, você se não tem simpéria e parece-se para os seus companheiros. O que é isso? Mas você não acha que todo mundo faz isso? Todo mundo faz os seus próprios cálculos de vez em quando E isso não é necessariamente algo ruim Pra começar, mesmo que tenha nomeado ele não quer dizer que você possa pôr não mais Olha todos os meus companheiros, eles sempre me dizem o que estão sentindo e fazem tudo o que eles querem E vou te falar que nem sempre vou te Então é assim que você Ué, queria ter o que? Um escravo? Assim o peso da responsabilidade vai te esmagar É por dar uma relaxada e ser mais honesta Eu sinto nele Senhor Igor, o senhor é muito gentil Tá vendo? Tudo calculado Assim a gente pode continuar se dando bem de agora em diante Como? Como isso foi acontecer? Eles vão plantar na floresta de Jura? E agora o lago foi purificado O que aconteceu? Como assim não faz isso? Não pode ser, não pode, não pode ser Eu não acredito, a rainha se recuperou Olha só Se não é o... Hum Eu não vi o que esse cara é suspeito não? Oh, careca Parece o pinguim de Batman, não parece? Nossa, lembro muito o pinguim do Batman Só faltou a bengalinha O que precisamos agora é de muito caos e tragédia Só faltou a bengalinha Oh, diabo Você não precisa ver pessoalmente toda vez Pode fazer o relatório inteiro por dele E é o Diablo É gato, segundo secretário Segundo secretário Mas o que o senhor está falando? É em meu mestre É em meu mestre Você não me engana não Seu safado Por mais que a galera Fica batendo a tecla lá no YouTube Eu sou cismado Mas você não me engana não Já faz tanto tempo Desde que deixei Mas eu finalmente Acostei E é graças a vocês Que eu sou vivo hoje Jovem mestre Me lembra de Tsukumichi Monlight Fantasy Jovem mestre Caraca, olha Entendeira Entendeira Se eu Se eu fosse Isso O bem que o senhor Me avisou que você estaria aqui Se eu Fosse mais forte Ou Sou Soltan Sim Se Esse líder É mais Habilitoso Sim, talvez Mas fui Protegido Eles deram Para que eu pudesse viver Jovem mestre Mesmo que O meu corpo Se disfarça Eu vou Proteger Todos os meus Companheiros Meu irmão Sempre Admirei Como você consegue Se focar Em Mas você tem A nós E o senhor Limon Também Não se esqueça O tamanho Da espada Dele Salve Da Vix Quem desmaiou Ah, pensei que era Xion Eu já ia começar a rir Ela usou a magia Da Tiago Puts Mas eu desfiz aquele círculo mágico estranho Que estava expelindo o bem Correto O círculo foi eliminado E todo o veneno diluído do lago Foi purificado Tem alguém por trás O círculo mágico Planejado Pois é Aham, confia Sim A força vital da senhora Estava muito desgastada Será que aquele médico Estava mesmo Tratando ela? Está me cheirando bem Eu estou aqui Descubra por que Rasha se tornou alto Imediatamente Vamos indo Vamos Xion Traga todo mundo aqui Formação de contra-ataque Xion Se acorde Na situação atual Vai ser muito difícil Removê-la daqui Ela não aguentaria o bastante Para escapar da batalha E fugir Essa Será que ela vai morrer? Será que ela vai morrer? Mas não há necessidade de se desculpar Porque Você precisa sofrer Como podem ver Ainda não sabemos Quem está por trás De tudo isso E talvez Entraremos em um conflito Mas eu vou dar O meu voto de confiança Senhorita tua E vou pagar do lado de Raja Quero pedir a ajuda De todos vocês Não tem Jesus Sirius Será que esse mangá existe? Fica aí o questionamento Eu estava esperando Que o senhor Rimuru Nos ajudasse também Eu sei Mas eu estava falando Sobre Será não? É óbvio Do que seria Entendeu? Quando eu falei Será não? Faltou um é Aí Porque é de dentro Então É É o que eu falei Pode ser que seja Mas eu falei Não Não pode ser que seja É Mas golpe de estado Eu acho que é só quando Mas é isso mesmo Porque é quando Quer Tirar o Como que fala? Governância Esse mangá existe? Parece ser do anime Das células É as células Do corpo humano É esse mesmo Poxa Nunca ouviu falar Tem anime ou só mangá? Só falta falar Que é um Você é a única pessoa Onde eu confio Para cuidar de seres Ih lá Tem umas Nian Cat Ali É anime Duas temporadas Só falta falar Que é um Um ICK De alguém Que virou células Aí é foda Você é Você é usou Tem na Crunchyroll Mas por que Que tá Sirius ali? Sirius seria em japonês? Você é diabo Muito obrigado Pode contar comigo Farei de tudo Para te satisfazer Estranho né Conta com você Diabo Arrepreendido E após todo aquele esforço Do senhor Rigor O veneno Reapareceu E vê sempre O que acontece A espelha da tua Precisa usar o poder Da Tiara E pedir isso Hum Esse cara Estranho Parecendo um Chanceler né Doideira que a porta Parece uma parede né Você vai cair na lábia desse cara? Minha tem que as almas Estranho Obrigada Inspirada Em missão De um nome Acredito Que possa Ser É verdade Sim Meu Deus Cai que nem um pato No entanto Se a alma da rainha Fosse mais ferida Para o seu corpo Mais tremendo Sua própria alma Não teria para morrer E seria perdida Teria que estar preparado Para isso Essa é toda a informação Que eu posso dizer O meu corpo Esta vida Que ela salvou Eu posso cedê-lo A senhorita Toa Entendi Então a minha decisão Já está tomada Não mentira Eu devolvo Esta vida A senhorita Toa Vamos fazer isso agora Vai se sacrificar Que coração maravilhoso Você tem minha absoluta Admiração Mas cê é um bocozão Hein, fi Meu Deus do céu Não era isso aí Que fazia transformar Em carib... Nos... Caribide Caribides Para garantir Que o ritual de transferência É algo Para o senhor Peço que você Abre-se terrível Mais um Uma pouco Mano, vai dar Muito bem Ai, que jacu, mano Carai, seu irmão Benimaru É mais inteligente Que você, viu Que sensação estranha Tente aguentar Até que seu corpo Se acostume Ao poder da morte Agora vamos A algum lugar Onde não sejamos Interrompidos Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Vai 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 Estão todos prontos? Sim, senhor. Então eu vou fazer o teleporte. Essa skill dele é roubada. Essa skill dele é muito roubada. Será que eles vão culpar o Rimuru? Sei lá, de alguma forma? Mudou a voz do Hanga também, eu acho. Só nesse mestre aí, eu acho que mudou. Mano, esse cara é um animal, cara. Ele tá fazendo os bagulhos sem falar com ninguém. Tá seguindo um velho. Parabéns. Parabéns. Não precisa se preocupar. O que a Rainha e o Riro vieram fazer aqui dentro? Eu tô curioso. A Rainha e o Homem doでも. Vou falar. O que foi? Que é a superação do país que se perguntou. O que é que foi? Espere aí. Eu tô com o primeiro-ministro e o secretário. Eu vou fazer com que eles possam ouvir também. Pronto. Sempre, né? Dinheiro Mudou a voz do do Hangar mesmo São quatro vozes até agora mudadas O Hangar bota moral Mano, a voz do Rafael não parece que mudou não, mano. Parece que é a mesma Vocês têm certeza que mudou? Mestre, não sei. Estão ali na frente? Mestre, não sei. Mestre, não sei. Você não precisa mais sofrer. O que você quer dizer? Eu quero devolver a vida que me deu Pelo bem de Nossa Majestade O Mestre Ryo abrirá mão do próprio corpo A peça do Paz Você vai ficar bem? Não, isso não! Vai acontecer, ele não vai impedir, não. Eu não vou permitir. Isso eu nunca vou permitir. Eu sou um fúria da dor. Essa é a escolha que eu... Ryo é burro mesmo, velho, na moral Mas não pode A sua vida não pertence mais apenas a você Burrão Você deve viver Você Precisa viver por seus companheiros Eu entendo a motivação dele Mas, pô, fazer isso na escondida Só porque um véio falou Só porque o pinguim do Batman tá falando Pô, tá me tirando, velho Suas palavras Já me bastam Ryo é gado Ah, você tá de sacanagem Que ele tem realmente a bengalinha Ele realmente tem a, mano Ele é realmente o pinguim, mano Ele tem a bengalinha também, velho Só falta ele ficar meio curvo Irmãos, eu até chuei frio No entanto Eu consegui dar uma belíssima nota por cima Ah, quanto riso Ah, quanta alegria Com isso Tenho certeza de que alegrarei A mestre Seu maldito O que está dizendo É o ritual Esse ritual aí é fake news Então você Técnica secreto Transferência de almas Achou mesmo que seria conveniente assim? Ah, claro Você me enganou Ai, que comédia Mas é verdade Que engoliu um tesouro muito poderoso E uma técnica secreta existe sim É, a voz do coringa com o pinguim Pinguim com a voz do coringa Você é burro Você que é burro, mano Vai te controlar agora, eu acho Por causa do bagulho que você comeu Ufa, caralho Mano, é muito burro Caraca Apareceu um infernal Ufa, caralho Fire Force Oh Maravilhoso Seu ódio só pode acabar a sua insanidade Espalha potência e destruição Faça a rainha que tanto ama E respeita usar seu poder Este será O mais requitado entretrimento Para a minha mestra Caraca, que doideira Caraca, que doideira Mas é a voz do coringa mesmo Eu sei que é Eu sei que é, ufa Por isso que eu falei Isso com som e fúria Nossa, bateu na cabeça dela Nossa, bateu na cabeça dela Tem que salvar o burro Tem que salvar o burro Agora tudo vai ficar bem Agora tudo vai ficar bem Você de novo? Você está por trás de esqui Já, cara Não para de me atrapalhar Nossa Nossa E o Rimuru Pode ir agora Aú Ó Essa câmera aí, meu filho Nossa, eu me amar Amarro nessas câmeras Que vai pra frente Assim, eu acho foda Ele está ali Não vai fugir Tem tudo isso Nossa senhora Nossa senhora Que cena foda, velho Essa cena está muito linda Muito bonita Que isso? O cara consegue passar até a imagem na maquete Quero ver Que cena foda, velho Mas não pode passar até a imagem Não é uma opção Preciso de minha demoração de vocês Entenderam? Sim, Giorgio O que é essa? Eu não lembro, não. O que é isso? Até parece que ficou com inveja, viu? Apesar de ambos sermos demônios primordiais diferente de mim, você não tem nome, não é? Ai, cala a boca. Deixa lá em cima, meu saco, e fala logo que você quer. Eu gostaria de falar sobre o pequeno reino de Raja. Há uma coisa que eu gostaria de saber. Quem foi que fez um século mágico no fundo de um bloco nesse país? Por acaso foi você? Ah, e por que eu perderia o meu tempo em fazer alguma coisa tão difícil assim? Aliás, por que isso me conta tanto pra você? Olha, eu adoro... Salve Lala! Mas é uma condição de que renuncie a mim mais. Nem pensar. O que é isso? É porque eu tenho um certo apreço pela linhagem daquele lugar. Pela linhagem? Foi algumas dezenas... Ah não, peraí, talvez algumas centenas de anos. Eles me fizeram impedir. Ah, fizeram? Emoções suculentas? Ah, não quero não. Ela disse que eu era uma deusa, não é hilário? Tá, e daí? Ela pediu pra ser capaz de salvar aquele país. Então eu decidi me divertir um pouco. Nesse caso, quero que me mostre que está resolvendo o de que foi. Essa tiara abriga uma quantidade mensurável de óculos. A demanda vai voltar a se acumular. Só foi ela que deu a tiara. É uma coisa muito legal enterrada aqui nas propriedades. Viu? Eu agradeço. Não foi ela que deu a tiara. Meu Deus, está lindo. Tem que participar de um jogo comigo. Um jogo? Isso mesmo. Ao dar esse poder, você vai ser amaldiçoada. Além disso, a maldição é hereditária. E vai ser repassada em gerações futuras. E eu sou feliz. Não é óbvio. Toda grande dádiva requer um grande preço à sua altura. Quanto maior for o desejo, mais essa maldição a irá consumir. Ainda que é. Se com isso eu puder proteger. Se com isso posso salvar o povo. Se meu povo puder viver com fartura. Não importa no destino. E as crianças da família real, que a herdarão, precisarão de morte. Que bela expressão. Se continuar usando isso. Eventualmente eu vou obter um corpo. Que vai servir como receptáculo. Para que eu me manifeste nesse mundo. Então eu vou ganhar. Por outro lado. Se eu não me deixar ser consumida. Então nós aqui teremos vencido agora. A magia. Consigo sentir o poder. Tentem aguentar geração após geração para minha diversão. Com isso. Com meu povo. É possível que seus defensores consigam vencer esse jogo. Mas isso também pode ser divertido. E é só isso. Mas é claro que eu não vou emprestar o meu poder a troco de nada. Eu não faço caridade. E... E... A raíca de agora se chama Soa. Era isso. Ela parece boa assim. A maldição venenosa se acumulou bastante. Nela. Creio que eu logo vou receptáculo. Fazem caçar um dia. Uma vez da empera da luta. E pegou a postanta na garota que vai vir depois. Você afirma que o seu pai conhece. Me desculpa, mas eu não me enxergo nessa luta. Essa vez eu continuo causando problemas. Apenas para criar uma situação em que ela precisasse usar a tiara. Ai, que que foi? Agora resolveu se soltar. Eu estou apenas enxergando os fatos. Ué. Mas está tudo bem. Se você permitir se afastar do reino de Raja, eu não conto a ninguém do que você fez por lá. Hã? Ué, e por que eu deveria fazer o que você quer, querido? Eu pedi tão educadamente, mas você me respondeu dessa forma tão ridícula. Qual parte você acha que foi educado? Ah, eu não gosto de resolver as coisas com força bruta. Isso é meio bárbaro para o meu ouvinte. Fala, velho. Você acha que gostei do que você faça? Além disso, faz tempo que eu te considero bem insuportável. a equipe do seu filho vai gerar. Ninguém morlhando. Vamos ela é forte também né? 2 ela é forte, bem forte. Ou é Chefo Recebeu o nome, não, aliás Pode tentar mais um pouco, fora Eita E aí, me fala, gostou do sabor do meu dissipador em lista? Quem ri por último? Eu deixei você me acertar só pra não ficar chato, Vivi Mas você já chegou ao seu limite Como eu tenho limite? Vamos Parece que sim, né? Ela faz pactos Pactos? Doar o diabo Mas isso aqui não é nada O que foi? Você veio me atrapalhar? Espere, senhorita Acho melhor parar Lord Noir Ou melhor, Lord Diablo Posso pedir Que encerre esse conflito aqui e agora? Eu ainda consigo lutar Senhorita, tem um aviso urgente Dá pra perceber que agora não é a melhor hora pra isso, né? Como o Lord Diablo havia mencionado O que o Lago agiu por conta própria Raja está sob ataque de seu país vizinho O quê? Parece que Lago nos instigou como informação falsa Ele também aplicou no corpo da Rainha algo além da maldição venenosa Agora o pacto que fizemos está manchado Que situação meio merda Sim Infelizmente creio que o pacto deva ser cancelado Acho que não tenho escolha Já terminaram de bater o papinho? Eu não tenho qualquer interesse pela sua atual situação Mas se você deixar Raja em paz Eu vou fingir que não venha a ti Esse tom condescendente Te torna mesmo insuportável Mas está tudo bem Quem vai fazer vista grossa sou eu Espero que seja muito grato a mim Ah, Vitor Pela vista você continua emotiva E eu digo a mesma coisa pra você Devemos ir, senhorita Ah, tá bom, já entendi A propósito, o caminho de quem conseguiu com esse nome Diabo Que foi capaz de te dar nome dele Eu ganhei de uma pessoa muito querida Em outra oportunidade Eu lhe farei o favor de voltar tudo subindo Sobre o maravilhoso mestre Rita Irmão Tchau Tchau Você falando que não ia contar pra ninguém Nossa senhora Nossa senhora Tome na lata Como era de se esperar Tá lembrando um pouco o Spoo e Frit também né Volte pelo nóis Volte o nóis Volte o nóis Ah, dá pra pular aí Ah, dá pra pular aí Confia Fale bem Fale mal Fale de mim Como dizia a filósofa MC Mellon Fale bem, fale mal Mas fale de mim Ele voa agora Eu também voa Será que ele é o interior Senhorita doa, agora Ele está de volta Ele está de volta Não Ele não recuprou completamente a consciência Vamos embora daqui Nossa, ele está destruindo tudo Nossa, ele está destruindo tudo Essas bolinhas aí Se continuar assim Só haverá mais destruição Já chega disso Irmão Já contou já? Precisa de mais aeróbico Você fala demais Precisa de mais aeróbico Ai, ai Precisa de mais aeróbico é foda Eu vim pra te ajudar Outro? Eu estava metido nisso também, médico de Arati Isso explica porque não tinha nem final de tratamento de verdade Por favor, deixe que eu cuido dele Beleza É por você Se eu viro a lata, Sarneto Você não é páreo para mim Aham Era só uma vez Nossa, ferrou Provou um negro Tomou Só uma Respeito Rangar Respeito Rangar Está pensando o que? Você pode acabar rapidão também, Rimuru Ele está brincando Ele está deixando o cheirinho da batalha, né Não deu nem para o cheiro Então a minha vai dar Mas eu vou fazer dar Nossa, eu humilhei ainda, né Ou ainda não O jeito de humilhar do Rimuru é diferente, né Véi Como assim, sua mestra? Isso mesmo Contra a minha mestra O mero slime não será capaz de... Boa água Deus é dos primórdios Eu estou aqui O seu eternamente fiel servo Lá pode saber a que diz Brincadeira, né Só porque ganhou um corpo e um nome Acha que pode fazer o que você quer? Não, não É um encano Eu fiz doão Usar muito de sua magia Entre a minha espécie de olheta Aquele corpo se dá tudinho seu E de mais ninguém Mas com o que ele está falando? Olha só O que eu queria É com a cabelo rosa lá, né Como resultado de uma escolha Quem te deu ordem Pra fazer uma coisa dessas? Eu só disse Pra ficar vigiando, lembra? Eu imaginei Que quanto mais aquela mulher sofresse Mais isso agradaria A senhora Foi um belo balde de água fria Graças ao sete idiota Eu só queria Queria te acolher Pra que um dia Um dia eu pudesse Vou puxar Sabe Sabe o que isso é? É puxar saco de chefe Isso aí É coisa de puxar saco do chefe Puxar saco de chefe É o nome Tu vai morrer Eu voltei aqui e agora Deseja Se eu for morrer Eu vou levar Todo mundo comigo Eita É, agora as coisas Vai ficar interessante, né É, agora as coisas Vai ficar interessante Ele absorveu as outras pessoas Eu não sei E você, esse vai agir de alma ou de decisão! Chama! Devore tudo! Beelzebub! Simples assim? Mano, o Rimuru é muito tobado, velho! Que beleza! Perfeição do mestre! Mano, o Rimuru é muito tobado, velho! É outro patamar, não tem como não! Caraca, eu pensei que ia dar pressão, velho! Bota tudo quebrado! Pode descer comigo! Esse aqui ia dar pressão! Nem deu para o cheiro! Parece que era coisa demais para você! Mandou muito bem, velhote! É, o golpe nem apareceu direito no filme, pai! Sim, terminamos! Bom trabalho! Se os soldados inimigos desistirem de lutar, vocês podem deixá-los ir embora por hoje, tá bom, Toei? E agora só falta... Agora só falta o burro! Estou um caminho! Estou o Riritual! Você não quer dar mais preocupações para sua querida rainha! Você quer... Estou para o Riritual! Oину, o internacional do quebrou! Ele começou a lutar! Estou pra riritual! São esses dois amigos de todo mundo! Do Danielle, você chega a lutar! Viro. Você não pode ver com isso, meu irmão. As chamas negras! As chamas negras, você não pode ver com isso, meu irmão. Caraca, que só o slime mesmo que vai fazer, velho. Não! Ele vai parar. Ele vai matar. Ah, eu acho que é onde que ficou Ele vai tirar o bagulho Que doido, véi Nossa, que doideira, mano Ele mesmo tirou Caraca Agora se ele vai viver Eu já não sei Acho que o Rimuru pode curar ele Caraca, que loucura, mano Ele tirou ele mesmo Bora, Rimuru Cura logo aí Ih, ele foi de F Esse é o preço de ser burro De ser um Mangol Nossa, ele foi muito burro, véi Já era Já era, já era Morreu Ele tá desfarelando, mano Caraca, isso me lembrou o Bito Caraca, que foda, hein Eu não permito que você passe de mim desse jeito Tiara do consentimento Me deu Oh, Deus Peço pelo seu poder Ih Vai trazer ele de volta Mas aí Mas aí ela vai morrer Ela vai morrer Essa música Essa música no fundo Deve muito a ver, né Ela vai Lógico que ela vai, mano Falou que ela não podia usar Ela usou pra uma coisa muito grande Caraca Isso é injusto Não gostei disso, não Ela morreu por causa da sua burrice, cara A quebra do pacto foi culpa da minha energia Então, além da minha gratidão por me divertir até aqui Eu vou patrichar um pouquinho no meu pedido de desculpa Tá de sacanagem O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ah, isso Foi detectada a interferência de algum ser Nem fudendo Pô, decidem Vai e vem Vai e vem Do nada Do caralho Tá de sacanagem, velho Pô, um morre e um volta Outros morrem e voltam Outros morrem e voltam Decidei a vida, pô Mano Agora ela morre de novo Pelo amor de Deus Não Aí ele morre de novo Aí volta Aí ela morre Aí volta Aí ele morre Aí volta Aí ele morre Volta, volta Vai Ping pong Ela morre de novo Maldição também Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi É isso, né Ela quebrou Ela retirou o preço da maldição Que era a morte, né Então ela não teve as consequências Da maldição E aí ela não teria morrido É tipo um rebugno Eu também já tava xingando o burro lá Ela me fez de um otário também Eu gosto muito da senhorita à toa E do meu irmão A senhorita à toa Eu também gosto Pô, sei lá, mano Não sei se eu gostei dessa parada não, hein Tirou o peso totalmente do filme Esse burro aí que tinha que ter morrido Pela proteção que torou este país E a nós até hoje Eu agradeço de coração Agora seremos independentes E vamos construir o nosso futuro juntos A deusa que nos concedeu a Tiara Eu agradeço Pelo amor de Deus Pega sua almofada de novo Eu vou longe Quinta voz Quinta mudança Quero, deixa eu ver Sexta voz Caraca É, esse cara ali Teve a terceira voz dele, né Que já tinha mudado na segunda temporada já Mas não importa também Só apareceu pra falar no final Então, o que tu faz? Vai ficar sem manga novo Por um bom tempo Ihhh Ganou-se Bem feito, malcriado E você, dona Melissa O que que tem que ir? Ai Vamos começar com ação de calma Ouviu? Esses dois só me causam problema Assim vai atacar em Shaquille Mano Esse final aí Sei lá Não sei, mano Não sei Eu comecei achando o filme interessante Pela Pelo Pelo que eles pegaram pra adaptar, né Porque eu pensei que seria uma coisa Eles iriam, assim Pra um caminho, né Sobre a vingança lá Dos 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 orcs Mas Desviou, né Desviou muito o caminho É Eu não gostei do vilão Não achei um vilão bom Na verdade Até o final do filme A gente não sabe de fato Quem que vai ser o vilão Tipo Né Quem que foi Exatamente Tipo Até o final do filme A gente, porra Quem que é o vilão? Não sabemos Tipo Sabe O vilão foi fraco Os vilões, né Porque teve vários aí O principal foi esse Esse pinguim Achei fraco O final Esse trem de mata Não mata Revive Revive Quebrou o clima, mano Porque, tipo assim Eu já tava xingando Falando não sei o que Aí ele volta Aí depois eu tava xingando de novo Aí ele volta É Eu ia dar sete Até essa parte Mas agora eu vou dar um seis, viu Vou dar uma nota seis pro filme O final ficou meio mé Né Mano Mano Faltou um vilão, véi Faltou um vilão brabo aí Mas não teve um vilão de respeito Tá ligado Tchau 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 Tchau